Agora veremos as estrelas indo para o tapete vermelho de 145 metros. Mais um ano veremos Ana Freitas, que é uma atriz de glamour, estilo e elegância. Lá está ela, como sempre charmosa e uma das mais bem vestidas. Ele fez um trabalho brilhante e certamente ganhará um bom prêmio por isso. Ela encanta a todos, é amada por todo o mundo. Ana aparece de namorado novo no tapete vermelho. É o casal mais glamuroso no mundo do cinema. Estamos orgulhosos de vê-los em Cannes. Ela nos recebe com um sorriso e vamos falar sobre seu filme mais recente. Ela já trabalhou com Woody Allen, Almodovar e Sofia Coppola. Ela aparecerá nua na página da revista Essence. Ela usa um vestido de Paul Balaguer, um designer de Mallorca. E em suas horas vagas ela anda de hiates e carros. Por onde estiver, ela expande a simpatia para seus fãs e seguidores. Sem dúvida, ela é especial. Ela tem uma coisa única, não é só a defesa. A atriz Ana Fritz foi encontrada sem vida no banheiro durante uma festa privada. Os produtores... Amanhã de manhã a autópsia será feita e será confirmada a causa da morte. O hospital de corpo foi levado, ainda não foi informado pela equipe para evitar aglomerações. A notícia de sua trágica morte condenou o mundo inteiro. O hospital deplatou ir conence de carros. O hospital... E aí O hospital de O Cadáver de Ana Fritz Que lugar nojento. É um maldito hospital. O que você queria? Oi? Pode chamar o Paulo, o guarda noturno? Obrigado. Você comeria aquela chinesa? Qual chinesa? Cara, as duas, é claro. As chinesas nem têm peitos, cara. Você pegaria? 3 mil euros e ela teria um peito novinho. Elas deixam, cara. É, cara. Um amigo meu já pegou uma. Elas são muito submissas. Elas agradecem, cara. Elas são feias. Ali está ele. Como está, amigo? E aí, cara? O que fazem aqui? A gente quer saber se tem mais foto. É.